Bom, boa tarde, gente. Beleza? Primeiramente, antes de começar, queria agradecer a Campus Party pela oportunidade de estar compartilhando um pouco de conteúdo para a comunidade. Agradecer ao pessoal da Távola também, sempre apoiou todas as campos que eu participei. Bom, a minha proposta aqui nessa palestra é apresentar um pouco sobre a metodologia TDD, um pouco sobre o modelo V também, que é uma outra metodologia, que o foco mesmo é entregar qualidade em um código. Eu preparei um demo aqui, só que aconteceu alguma coisa com o computador na vinda aqui. Eu sou de Minas Gerais, vim para cá, aconteceu alguma coisa com o computador que eu não estou conseguindo conectar o HDMI nele. Mas depois da palestra, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida para ver como funciona mesmo na prática, eu vou estar aqui na bancada para mostrar para vocês como funciona. ou pelo menos como eu desenvolvo. Bom, gente, vamos começar. Primeiro, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou desenvolvedor Full Stack no Clube Petro. O Clube Petro é uma empresa que a gente entrega resultados para revendedores de postos de combustível. A gente faz BI, pão de fidelidade, a gente entrega vários produtos para eles. Sou formando ainda em engenharia da computação na Unifei. E também sou criador de conteúdo no Nerdzão, que é uma comunidade de São Paulo. Eu sou de Minas Gerais, só que eu disponibilizo muito conteúdo para eles via Medium. Acho que deve ter uns cinco posts meus lá, utilizando a publicação deles. Para começar, a ideia de testes automatizados, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que são testes no seu conceito. Testes, é importante todo mundo entender que testes é algo natural e você não consegue escapar dos testes em si. Pô, eu estou testando esse microfone nesse momento, a gente está testando esse projetor, só que eles só estão atendendo as expectativas, eles só estão funcionando dessa maneira, porque houve muitos testes que garantem a qualidade da promessa ser entregue. E isso leva muito também para o seu software. Se você quer entregar qualidade no seu software, você vai ter que testar ele, e testar bastante. Bom, só que a gente entra no contraponto. Hoje, no desenvolvimento, a gente trabalha muito com metodologias ágeis, onde o desenvolvedor encontra um paradigma muito forte, que ele tem que entregar rápido e ao mesmo tempo com qualidade. E isso é um dos maiores, eu digo, um dos maiores paradigmas do desenvolvedor hoje. Segundo a prova, o próprio princípio 7, o manifesto ágil, o software funcionando é a medida primária de sucesso. Só que esse funcionando é muito relativo. Você pode... O que é funcionando, sabe? Pô, eu fiz a minha API lá, fiz todos os endpoints, certinho, testei no postman. Isso quer dizer que funcionou? Sabe? Ah, eu consegui a resposta que eu quero. Isso quer dizer que está funcionando 100%? Eu preciso ter uma carga de testes, uma metodologia por trás disso, para garantir a qualidade do meu software. Bom, e com isso, a gente entra num ponto. Por que que deve... Não está aparecendo muito bem, né? O GIF. Por que que a gente deveria automatizar os testes, né? Porque, pelo menos a primeira vez, quando eu entrei em contato com a automatização de testes, para mim não fazia muito sentido. Ah, eu vou ter que programar para fazer testes, para ver se o meu software está funcionando. Eu estou perdendo meu tempo, quando eu poderia realmente só estar programando lá, desenvolvendo, entregando funcionalidade rapidão. Só que, como eu disse anteriormente, a questão do teste de software é grande parte por causa da sua qualidade. E também, a automatização é exatamente o contrário do que se parece. Você automatiza para você ter mais tempo. Esse cara, eu tentei pronunciar há muito tempo, o Kozyansky, ele diz, no livro dele, que o principal motivo de se adotar uma ferramenta de automatização deve ser a diminuição do esforço associado ao teste de um novo produto ou de uma nova versão de um produto existente. Ou seja, a gente automatiza testes para a gente garantir que a gente está entregando qualidade no nosso código, a gente está para poupar o nosso tempo, e contemplar todos os testes que a gente deveria fazer desde o começo. Só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, vamos imaginar que você, pô, te passaram o objetivo de entregar uma funcionalidade nova, um endpoint novo, te passaram as regras de negócio, te passaram a documentação e você vai entregar a sua primeira funcionalidade. Vamos supor que você demora cinco minutos para entregar a sua primeira função, desculpa, você programou, vamos supor que você demora cinco minutos para testar a sua funcionalidade na mão. Beleza. Daí, você entregou a primeira funcionalidade, beleza, entregou o sprint certinho, daí, nessa segunda funcionalidade, nossa segunda funcionalidade, legal, você entregou a sua segunda funcionalidade, mas é importante você testar também a sua primeira funcionalidade para ver se o desenvolver da sua segunda funcionalidade não atrapalhou alguma regra de negócio da sua primeira funcionalidade. Sei lá, você mudou alguma coisa no banco, você interferiu alguma coisa no código da primeira, é importante você sempre estar testando isso. Beleza, você testou a sua segunda funcionalidade, testou a terceira, pô, está clicando mais do que eu deveria, testou a terceira, testou a quarta, a quinta, e, você vai olhar no total, só nesse processo de testes, você teve que investir 75 minutos no seu processo de testes. e, como eu disse antes, no mercado que a gente vive hoje, onde os recursos são cada vez menores para os desenvolvedores e o tempo cada vez mais curto, o pessoal quer ver entregar as coisas cada vez mais rápido e com qualidade, isso realmente é um problema para a gente, entendeu? Bom, agora, vou mostrar para vocês utilizando mais ou menos a metodologia de testes que eu vou explicar melhor mais para frente. Mas com a metodologia de testes, por mais que você invista mais tempo desenvolvendo o teste, beleza, vamos supor que você demora 10 minutos o dobro do tempo para desenvolver o teste, os testes automatizados na função 1. Na função 2, você vai demorar o mesmo tanto de tempo. Mesmo tanto de tempo. Na função 3, a mesma coisa, e assim na 4 e na 5, sendo que o seu tempo, você logaritimiza o seu tempo de acordo com as suas funcionalidades. Por quê? Você já desenvolveu os testes automaticamente. Quando você desenvolveu a função 3, você não precisa testar a 2 e a 1. Você simplesmente aperta um botão lá e você vai ter esse teste aí já programado, já desenvolvido para você. Por mais que demore muito mais tempo, no final, você vai ter um retorno mais positivo. Bom, entrando um pouco mais nos tipos de testes que a gente tem, a gente tem essa pirâmide, acho que essa pirâmide é a mais importante de testes automatizados. Testes automatizados em si, a gente tem três grandes áreas, os testes unitários, os testes de API e os testes de interface. Aqui do lado, você tem as porcentagens que devem ser quanto tempo você deve dedicar realmente ao desenvolver esses testes. Os testes unitários devem ser, você deve dedicar mais tempo, principalmente, porque ao contrário dos testes de interface, eles são testes caixa branca. O que isso quer dizer? Vamos supor que você testou a sua funcionalidade. É importante também falar que esses testes unitários são testes das suas funções separadas. Se você pôr o login, vamos testar o login de usuário, está funcionando certo? Esse é o seu teste separado, seria o seu teste unitário de cada função separada. E eles são, a maior parte do tempo, pelo fato de serem testes de caixa branca. Porque se der errado o seu teste, você sabe exatamente onde está o erro. Erro no login, erro no, sei lá, você tem uma calculadora de soma, subtração, multiplicação, um negócio bem facinho. Você sabe se o seu teste unitário de soma estiver errado, você sabe que o problema está na soma. Entendeu? E agora, subindo um pouco mais, nós temos os testes de componente, os testes integrativos e os testes de API. O teste de componente é mais ou menos você junta algo que faz sentido para você, por exemplo, como a gente está entrando no bastante login. Imagina que o cara fez login, o cara cadastrou um livro numa biblioteca, por exemplo, e depois fez logout. Você testar essas três funcionalidades, ele fez login, ele pegou o token, o que ele fez com o token, cadastrou um livro. Você testar esses três testes unitários de forma conjunta forma o teste de componente, o teste de integração também. Por fim, você tem o teste de API, também conhecido, também uma derivação dele seria o teste de contrato, quando vocês trabalham com microserviços e tal, você, ou se um serviço comunicando com o outro, você consegue ver mais ou menos o que você está esperando de receber como resposta a dada informação e o que você realmente recebeu. Isso aí seria mais ou menos esse teste de contrato. lembrando que assim, você deve dedicar menos tempo nesses tipos de teste, porque eles não são testes tão caixa branca como são os testes unitários. Os testes unitários são, desculpa, os testes de API, esses testes aqui, por exemplo, o teste de contrato, se apresentar erro esses testes, você não sabe quais APIs, quais os seus microserviços, por exemplo, estão com falha, entendeu? Você ia ter que passar um processo muito mais de investigativo para conseguir encontrar o erro nelas, entendeu? E por fim, os testes de interface gráfica, você utilizando Selenium ou qualquer outro software, seria mais testes de front, são muito importantes também no seu processo de teste. Só que assim, dedicar menos tempo justamente por ser teste de caixa preta. Você não sabe exatamente, se apresentar erro, você não sabe exatamente onde está o erro. Seu erro está no front, seu erro está no back e tal. E por fim também, por mais que esses testes automatizados te ajudam muito no processo de teste, você não pode abandonar o teste manual. É muito importante ainda você ter pessoas terceiras testando seu software, testando um beta, testando... até porque existe um conceito chamado ad-hoc que você está desenvolvendo, mesmo você desenvolvendo seus testes automatizados, a sua noção de seu teste passar ou não pode estar um pouco viciada, por mais que você não queira, porque é você que está desenvolvendo, entendeu? Talvez você dar na mão de outra pessoa, ela consiga explorar o seu software de uma maneira que você não pensou ainda. por isso mesmo que é bacana você abrir um teste manual voltando no conceito de microserviços e se você tiver com microserviços Kubernetes, você direcionar uma parte do seu tráfego para uma nova versão do seu software. É muito importante isso, que você tem dados orgânicos, você tem dados mais reais do seu software. Bom. Agora que a gente já abrangiu um pouco dos tipos de testes e do conceito, nada faz sentido se a gente não seguir uma metodologia. Os testes automatizados, eles existem desde que existe engenharia de software por si. E a primeira metodologia que contempla os testes automatizados, de como você deve encarar os testes automatizados, é o modelo V. O modelo V é um modelo antigo, é um modelo de 1990 e ele tenta, ele abrange um pouco os testes automatizados, que seria integration test e verification, junto com a implementação, junto com essa parte. E ele também encara que a maior parte do seu desenvolvimento de testes tem que ser na parte da implementação. Só para explicar um pouco melhor como esse daqui, a parte da esquerda é a definição do projeto. Eu sou o gerente de produto, o cara lá de negócios, que vai definir as regras de negócio para você e vai escrever, vai deixar bem claro, bem documentado para os desenvolvedores, para os engenheiros de software, como eles devem ser implementados. A partir daí, eles começam a implementação, que é a base do V. e para contemplar, para ver se as expectativas que eram para ser entregue do software, tem esses testes aí, da parte da direita do V. E é interessante também, que assim, no modelo V, você tem pouca parte dos testes são de testes automatizados mesmo. Ele considera muito mais implementação na literatura. Ele se diz para dedicar simplesmente 20% que você não precisa ter todas as suas funcionalidades, os seus endpoints contemplados, simplesmente os mais como posso falar, os mais sensíveis mesmo. E é isso. mais para frente, vem um cara chamado Kent Beck, que inventou o famoso TDD, que tem bastante hype hoje, a maioria das vagas de emprego, a diferencial é TDD. O TDD é uma ferramenta muito importante, principalmente porque ele consegue entregar, segundo a literatura e segundo pesquisas já contempladas, ele consegue entregar mais coesividade no seu código, mais qualidade e até mesmo servir como documentação do seu próprio código. Como ele funciona? A primeira coisa que você faz é você pegar a documentação, as regras de negócio que o seu gerente de produto, seja lá quem define essas coisas para você, você vai pegar o que você tem que fazer e vai fazer um teste segundo essas regras de negócio. Como você vai fazer esse teste? bom, você já sabe mais ou menos os dados que vão entrar na sua função, no seu teste unitário e você sabe as funções que vão sair do seu teste. Desculpa, da sua função que você vai desenvolver. Então, você simplesmente desenvolve um código que chamando uma entrada genérica, você chama a função e vê se a resposta segundo essas informações de entrada corresponde com as regras de negócio, com as expectativas do seu código. Ou seja, a primeira coisa que você faz é escrever o teste. O seu teste vai falhar porque você não tem nem sequer a função implementada. A partir daí, você vai escrever um código que faz essa função passar. Você desenvolvendo o código e garantindo que a sua função passe no seu teste, o seu código está entregue de certa forma. A terceira etapa é você entregar código mais limpo, código mais coesivo, um código que faz mais sentido, um código mais documentado, o que faz sentido dentro da cultura da sua empresa. Bom, só uma curiosidade, quem inventou o TDD, o grande guru do TDD é o Kent Beck. ele foi lá pela época de 2009, 2013, só que, segundo a documentação, teve um projeto da NASA que usou algo muito semelhante ao que o Kent Beck falava em 2009, 2013. Esse projeto aconteceu em 1960 para os engenheiros da NASA que estavam desenvolvendo uma... a proposta era uma nave tripulada. Os engenheiros chamavam o pessoal do desenvolvimento. Eles já tinham uns testes já planejados e bastava os desenvolvedores fazerem esses testes fazerem sentido, esses testes passarem. Hoje, conhecido, os pioneiros de TDD realmente foi a NASA. Acho isso uma curiosidade, pelo menos muitas fontes não citam isso. Eu achei isso bastante interessante. como eu disse para você, o modelo V você não contemplava muito os testes unitários, só que ele fazia bastante sentido nessas regras de negócio como deveriam ser seguir. A solução, não a solução, mas a fusão dos dois fez esse teste V 2.0 onde você tem todos os seus testes de API contemplando as regras de negócio no desenvolvimento e o código embaixo que faz mais sentido nos dias de hoje. Por fim, só tem um caso, um case da Microsoft que eles testaram eles pegaram dois projetos, um com TDD e um sem TDD e a partir daí eles viram que a qualidade do código com a aplicação de TDD foi de 2,6 a 4,2 maior daqueles projetos que não tinham com TDD. Só que apesar disso o tempo gasto para desenvolver esses projetos em relação a complexidade era de 15% a 35%. Ou seja, é importante a gente ver que TDD é uma função uma metodologia que entrega mais qualidade para o seu código mas é uma metodologia que você tem que investir tempo. Dependendo da sua realidade você está com a agenda apertada você vai ter que entregar as coisas com certeza você vai ter que deixar alguns testes unitários passarem. Você não vai contemplar todos os testes que você deveria entregar. Isso realmente é muito bonito na prática na teoria mas na prática acaba que você vai deixar alguns testes passarem. O que é considerado saudável para o código seria mais ou menos 80% do seu código ser contemplado por testes unitários. por fim só algumas tecnologias que eu utilizo que fazem sentido pelo menos para o nosso modelo a gente tem um monolitão no nosso sistema que a gente usa a gente explorou as ferramentas a gente acabou ficando com o MS teste mas sendo bem sincero a X unit é a mais importante em questão de testes e para o nosso caso de Node que a gente está mudando um pouco o nosso cenário mudando para mim com serviços o Mocha também é muito bacana. Bom gente agora deixa eu ver o tempo eu tinha preparado um demo que ia ficar bem bacana inclusive até fiz uma piadinha falando que não ia dar certo e acabou que não deu certo mesmo entendeu? mas enfim eu vou abrir espaço para perguntas eu vou estar lá na minha mesa se vocês quiserem ver mais ou menos como que funciona na prática pelo menos como que eu faço eu vou estar lá na minha mesa eu vou estar muito feliz em ajudar vocês é que alguma coisa aconteceu com o meu HDMI na viagem eu não sei o que aconteceu beleza? Obrigado gente meu e-mail também se alguém quiser contato alguma coisa alguma pergunta gente? Oi é lá no eu vou sair aqui eu vou direto para a minha mesa vai estar lá não é é que assim para mim faz muito mais sentido esse TDD com um case mesmo com um demo pronto só falar teoria realmente não faz muito sentido mas eu vou estar lá vou mostrar um pouco para vocês mas eu vou estar